Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Você sonhou com tomar banho. Então, o que significa? Significa tomar banho de modo geral e coisas positivas na tua vida. É purificação mental? Mas como foi o teu sonho? Você tomava banho só? Como era o teu sonho? Se inscreve no canal, dê aquele seu joinha. Os números da sorte sempre é no final do vídeo. Compartilhe aí com mais gente. Se inscreve aí no canal para nos ajudar e vamos lá. Sonhar com banho significa que você é uma pessoa equilibrada, é um presságio de confiança, que você pode auxiliar alguém. O banho é limpeza, é coisas boas. Então, sonhar que você vê outra pessoa tomando banho, você vê outra pessoa tomando banho em seu sonho, indica que você vai ter uma vida amorosa, meio conturbada. Então, é hora de ter um presságio, né? De ótimo presságio para quem tem, que quer ter confiança emocional, investir numa nova relação. É algo que está vindo aí. Se você vê outra pessoa tomando banho, você está em uma relação conturbada, talvez signifique que você vai ter outro tipo de relação, que vai te trazer confiança, algo bom. Se você sonhou que estava tomando banho de chuveiro, significa que você sente necessidade de eliminar algumas coisas que não estão bem na tua vida. É hora de relaxar, é hora de tirar a extensão, é hora de uma limpeza emocional e espiritual que você está precisando. E essas coisas, você vai ver o que está passando pela sua vida e vai ter mudanças. Tirar velhas ideias e começar a viver o presente, a viver coisas novas. É algo que você quer tirar de negativo, que está te bloqueando para começar coisas novas e melhorar a tua vida. Sonhar com o que está tomando banho acompanhado. Significa que você e aquela pessoa, né? Que em breve você pode solicitar uma ajuda de algum amigo. Esse banho é para aproveitar a oportunidade de ficar tranquilo com acontecimentos do passado. Um amigo vem para te ajudar, vai ter novos comportamentos, é fim de algo e vai ter outras conclusões. Sonhar que toma banho de mar. Você está tomando banho de mar, é sinal de realizações de tarefa. É descanso, é sabedoria, é melhoria. É algo que vai encontrar motivos para ser feliz. Sonhar que toma banho de rio é um momento de sexualidade, né? Que você está estimulando a sexualidade, um relacionamento envolvido de amor e aventuras. É pique de sua intimidade. O rio é energia que flui, por isso é felicidade. Que não se acabe em desejos sem fim. Aproveite, curta a felicidade, seja feliz. Sonhar que toma banho de lago é presságio de surpresas na vida afetiva, é melhoria, é emocional, é realidade, é a cor clara, é relação de uma coisa profunda, é estilago, é intenso. Então, é algo que você pode estar vivendo intensamente, mas não está vendo também, não enxerga o perigo que você está indo fundo de cabeça. Então, é hora de você ver isso, porque ele vale falar de uma surpresa afetiva, mas também tem que ter um certo cuidado. Veja aí, com o pé na frente e o outro atrás, usando camisinha, quando for fazer as relações, se cuidar, é isso. Sonhar que é observado enquanto toma banho. Isso aí é sinal de que você reage positivamente a certas situações que estão desagradáveis na sua vida. Então, isso não irá te assustar negativamente, porque você é uma pessoa que vai receber notícia ou atitude que possa te querer afringir negativamente, mas você vai tirar, já amadureceu e vai conseguir seguir em frente. Talvez, talvez você amadureceu tanto nesses tempos que nada vai te abalar e você consegue tirar essas pedras do teu caminho. Sonhar que toma banho de cachoeira, o espírito está sendo descarregado, é purificação, é limpeza espiritual, é onde você se banha, sabe? É tirando toda a negatividade da tua vida, esse sonho é muito bom. Então, sonhar com banho é isso. Você pode representar purificação espiritual, melhorias, é ótimo presságio, é estabilidade de romance, é auxílio de algum amigo que vai te dar. Então, você é uma vida amorosa que vai ter na tua vida, é algo positivo e melhorias, principalmente no lado espiritual, é descarregando esse tipo de energias negativas da tua vida. Os números da sorte é 16, 10, 24, 38, 45, 50, 60. Os números da milha é 16, 10. Gostou do vídeo? É só se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.